Pastor Hilton Dias de Almeida, nasceu no dia 18 de agosto de 1943. Filho de Raimundo Moreno de Almeida e Maria Dias de Almeida, natural de Pedreiras, no Maranhão, é evangélico desde a sua infância. Filho de pioneiros da Assembleia de Deus da região do então Ceta, no sul do Maranhão. Projeto que nasceu no coração de Deus e contribuiu para a evangelização de toda a região dos rios. Tocantins e Araguaia. Ainda jovem, casou-se com Nilde Madalena de Almeida, sua companheira e fiel auxiliar como musicista por todas as igrejas por onde trabalharam. Também filha de pioneiros da Assembleia de Deus. Foi chamado em 1964 ao ministério, como auxiliar até 1971, quando assumiu ainda evangelista o pastorado da igreja em Balsas, no Maranhão. Permanecendo na presidência daquele trabalho por quatro anos. A evangelização era feita num percurso de até 120 quilômetros percorridos de bicicleta, seu primeiro meio de transporte, tendo como companheiro de trabalho o irmão Pedro José de Souza. Foi perseguido e ameaçado de morte por um moço com uma arma em punho, que atirou no serviço de som da igreja, tudo para silenciar a mensagem do evangelho. Passou privações financeiras, como por exemplo num dia em que estava viajando, evangelizando no sertão por oito dias consecutivos. Faltou alimento para a esposa e três filhas pequenas. Deus respondeu a oração da missionária e naquele dia enviou uma grande perdiz, que voando entrou em sua casa sendo capturada, servindo-lhes de alimento. Trabalhou também como rádio técnico, eletricista e encanador para suprir as necessidades de sua família. Enquanto isso, a missionária Nilde fazia seu cultivo de hortaliças e vendia-as no mercado municipal. Outro dia estava sem nada em casa. Apareceu um estranho e lhe ofertou 50 mil cruzeiros, dinheiro que serviu para as despesas de um mês. Estes fatos marcaram sua vida como pioneiro do CETA. Intensificou a evangelização, deixando o trabalho em amplo crescimento. Em 1975, foi transferido para Carolina, Maranhão, onde trabalhou por cinco anos. Nessa época, aconteceu também uma grande revolução evangelística naquela cidade. Em 1980, foi transferido para Tocantinópolis, Tocantins, onde trabalhou por mais de dois anos e vivenciou, nesse período, um dos mais dinâmicos e profícuos trabalhos de evangelismo do seu ministério. Encontrou nessa cidade poucas famílias, sendo estas de idosos, como, por exemplo, a irmã Virgilina Marinho, o irmão Antônio Aviador, o casal Modesto e Modesta, a irmã Luizinha e sua mãe, irmã Noemi, irmã Maria Soares e o presbítero Benedito. A obra de Deus expandiu sobremaneira, deixando naquela cidade doze obreiros e mais de duzentos crentes. Em 1983, foi transferido para a então Paraíso do Norte de Goiás, retornando em 1987 à Carolina, no Maranhão. De Carolina, foi transferido para Colmeia Tocantins, passando por Santana do Araguaia, no Pará, e Conceição do Araguaia, também no Pará. Retornou a Paraíso do Tocantins em 1996, onde permanece até hoje. Foi em Paraíso do Tocantins que se consolidou um dos maiores projetos de seu ministério. A ampliação de todo o trabalho, com a aquisição de terrenos urbanos para a igreja, a construção de vários templos congregacionais e do Grande Templo Central, com ambiente climatizado e piscina batismal. Também o Centro de Convenções, Pastor Hilton Dias de Almeida, composto por dois auditórios, apartamentos, unidades sanitárias e cozinha. Trabalhando incansavelmente para manter a ordem espiritual, batizando novos convertidos ao Evangelho e apoiando os departamentos da igreja. Incentivando o estudo sistemático e teológico das Sagradas Escrituras. A administração é descentralizada, onde todas as congregações têm uma certa autonomia administrativa e financeira. O dirigente recebe sua manutenção mensal. O Pastor Hilton vem desempenhando suas atividades de maneira ilibada, responsável e empreendedora, conservando a fé e chamado para o ministério em prol do Reino de Deus. Atendeu as necessidades dos trabalhos e a determinação da nossa convenção. Obteve com isso êxito por onde passou. Adquiriu experiência e deixou um desenvolvimento considerável em todas as igrejas. Como pastor da SEAD CETA, desde 1971, inclusive com a credencial de número 004-1971, é o obreiro com mais tempo de filiação nessa convenção, ainda em atividade. Acompanhou várias administrações por quase 50 anos, onde já contribuiu como tesoureiro, membro-presidente do Conselho Eclesiástico e membro do Conselho Fiscal. Hoje, 18 de agosto de 2013, completa 70 anos de idade, dos quais 43 anos como pastor de igreja e 49 como obreiro da SEARA do Senhor Jesus Cristo. Uma homenagem da Igreja Assembleia de Deus em Paraíso do Tocantins ao homem de Deus que não adota um comportamento de bajulação para com os mais favorecidos, nem para com as pessoas investidas de autoridade. Nossos sinceros agradecimentos por quem dedicou sua vida em prol do Reino de Deus. Desejamos ao pastor Hilton Dias de Almeida e sua família recompensas do Altíssimo pelo trabalho prestado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí E aí E aí